O espelho é um portal, podendo nos mostrar o que quisermos desde que tenhamos coragem e estrutura para isso. Dentro de todas as magias e correntes, há o espelho mágico ou espelho negro, que é um instrumento de contato e comunicação com os espíritos e consciências dos mortos. Feito de algum material próprio, como o onyx, ou mesmo um vidro pintado com alguma tinta negra e reflexiva, ele é usado de forma sagrada como um veículo divinatório. O que muitos não sabem é que fazer uso de um espelho negro pode ser extremamente perigoso. Muitos vão e não voltam. Por ser um portal para vários mundos, a pessoa entra e seu espírito às vezes não retorna. É importante esclarecer que os espelhos comuns, que não são consagrados, também são portais, caso sejam utilizados para esses fins. Um espelho sagrado tem que ser coberto com um pano de preferência negro. Mas que os espelhos podem ser portais para o reino dos mortos ou mesmo do inferno não é nenhuma teoria nova. Os hebreus antigos acreditavam que os espelhos podiam ser entradas para as cavernas de Lilith e suas sucubos. Mulheres virgens eram desencorajadas a usar espelhos, pois poderiam ser possuídas por essas demônias que as levariam a ter relações íntimas com os homens que dormiam na casa. O espelho negro é considerado uma ferramenta de magia com a qual os demônios da mente e o estado de autotransformação podem ser conseguidos através do encantamento de si mesmo e a abertura da imaginação a imagens em seu reflexo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.